Jogou por terra, canta terra, 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 feitiçaria, meu Deus já jogou por terra Minha serva, achas tu que eu não te conheço, achas que eu não vi o cajado das tuas mãos Missionária levantada por mim, e tem gente que chama até de pastora né Tenho um ao ver contigo desde aquele quintal, mulher de autoridade que expulsa demônios E que usa em profecia, viesse aqui cansada, ela é avassada E tu falaste assim, Senhor eu só preciso receber Porque eu não tenho força para caminhar sozinha As pessoas só vêm para mim pedindo oração Eu preciso ser renovado A minha família serviu ao cotismo, mas eu não quero, eu quero só te servir Tá, 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 tá Filho eu estou te renovando, ó Fui eu que te mostrei aquele vulto saindo da tua casa hein Como nada sai Mas eu vou te revestir do fogo filha E esse anjo vai marchando contigo hoje ó Tá, 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 tô cá, tá, 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 tá A nava canto, Tchê. Tem um varão aqui, ó. Tchê, 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 alá, barachan, talá, papapapa.